Essa é a parte 3, parte 2, até no comentário fixado aí, 1 e 2, mas tem um buraco em baixo, Nossa, agora não vem por causa do eucalipto, né, um pouco de cheiroio, mas sei ver se tem um buraco. Saindo do estado Focar, sentindo estado Sovênia, aqui é estado Sovênia. Tem bastante tempo que essas madeiras tá aí, né, eles não pegou elas, né. A rica tá escorando uma coisa. Pra pegar ela, as margens aí, ó. Nossa, o melhor que ela tem que traçar o nicho de novo. Ah, o que tá? Olha lá, do leão, ele tá com a munheca, apaiado, ó. Estrompou com a munheca, né. O leão tinha uma fula que tá reclamando com a munheca. Aham. Ele foi mexendo no negócio da munheca, tomou o jeito. Estou indo embora, cantando lá com a munheca, inchando. Munheca inchada? É, dando aquele negocinho assim, tipo, um puxinho. Hum. É o que a gente já falou, mas é a parte de cima da munheca. Aham. Eu vou dizer que tem um sarou, né. Só aí, se a gente tá indo embora, então, vai ficar com esse negócio aí, como é que vai arrumar. É. É. Que tal? Ah, sim. eu falei com ele ontem que vai, eu sou o tipo, da lá do chate, lá do chate, lá no chão, e lá no chão, hoje, eu sou o temor. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto